Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Ceará Independiente É o Ceará estreando na Copa Sul-Americana 2022 É o Vozão em busca de conseguir a classificação no grupo, grupo difícil Com o General, Caballero, Independiente e Laguaira Será que estreia em casa? Destaque aí para este confronto que é o duelo dos dois times mais fortes desta primeira fase Lembrando que se classifica apenas o primeiro colocado de cada grupo E é isso pessoal, o Ceará já saiu jogando, vamos lá, bola rolando início de partida Se você não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções do Ceará na Copa Sul-Americana Também dos brasileiros por aqui Peço que você também se inscreva para dar aquela força para o nosso trabalho Estamos quase chegando a 261 mil inscritos, falta pouquinho Então se inscreva aí, estamos junto galera Forte abraço a cada um de vocês Bora para esse jogaço Será que está indo um momento de análise, vamos dizer assim O pessoal está meio ressabiado com o desempenho do time na temporada Acabou caindo nas quartas de final da Copa do Nordeste Não chegou a decisão do Campeonato Cearense E vê aí o seu maior rival, a equipe do Fortaleza Ganhando a Copa do Nordeste e também na final do Campeonato Estadual Então a equipe precisa mostrar desempenho Tem a estreia na Copa Sul-Americana Tem a estreia no Brasileirão E você acompanha tudo isso por aqui E vem escapando bem Bruno Pacheco pela esquerda Ele pisa na bola Acaba escapando ali É lateral Lateral lá pela esquerda Já cobrado Fernando Sobral dominou Tocou para Steve Mendoza Vai arriscar para o gol Resvala ali no meio do caminho Corta a zaga do Independiente Independiente que na Sul-Americana de 2021 Estava no grupo do Bahia Conseguiu a classificação em primeiro lugar O Bahia caiu na primeira fase Foi dois grandes jogos Independiente empatou 2x2 com o Bahia Na Bahia E acabou vencendo o Bahia fora de casa por 1x0 Se eu não me engano Vai escapar dali pela esquerda Bruno Pacheco Tocou Steve Mendoza E tentou escapar Pressionou Quase ganha por ali Então Mostra cada vez mais a importância Do Rosão garantir os 3 pontos Jogando em casa Fazer aí uma boa partida Fernando Sobral Tocou Richard Encarou a marcação Ficou ali pedindo falta Vitória de Mana Seguiu o lance Álvares Ele domina Segura Tenta ali encarar a marcação Toca para Na frente E olha escapou da batida Segura João Ricardo A zaga do Ceará Não conseguiu ali fazer o corte Olha o vacilo Steve Mendoza Sobrou Vina Vina Tem que o giro em cima da marcação Abriu para Lima Essa bola chegou Lima protege Segura Espera a passagem dos companheiros Abriu para Lima Paraíba Jogada aqui pela direita Cruzamento Babazéu primeiro Salve o goleiro Que chance Teve o Zé Roberto Tem que fazer Zé Roberto Tem que cravar Olha o Lima Novamente Vintou o cruzamento Dessa vez Para o gol Para fora Vai para fora Mais uma chance Do Zé Roberto Zé Roberto Que jogou A Copa Sul-Americana Do ano passado Pelo Atlético-Uniense Foi um dos destaques Do time Fez vários gols Por pouco O Atlético-Uniense Não conseguiu a classificação Com essa jogada ali Pela direita Pressiona em cima É a lateral É a lateral cobrado Steve Mendoza Ele domina Segura Dá um tapa na frente Para Vina Se ganhar É para fazer Ninha de fundo No meio Quase Feito o gol Perfeita Cobertura É esse canteio Aqui pela esquerda Bruno Pacheco Mandou lá dentro Primeira trave Para o gol Olha o gol Para fora O Ceará Vai somando chances Uma atrás da outra E não consegue cravar Não consegue fazer Essa passa com muito perigo Barbosa domina Toca para frente O Ceará pressiona em cima Essa saída de bola Blanco domina Dá um tapa para a rua Ortega Ortega Vem trabalhando ali Pela direita Chega firme por aqui Bruno Pacheco Na cobertura O Ceará vai ter que dar Uma última chance Apenas um minutinho De acréscimo Steve Mendoza Tocou para Zé Roberto Devolveu lá Na ponta esquerda Vamos ver se agora capricha Para fazer o primeiro Steve Mendoza Cruzou Olha o gol Salvo a zaga Trava mais uma vez Por ali a marcação E a arbitragem A ponta final É isso galera Final de primeiro tempo Por enquanto Ceará zero Independiente Também zero E é isso pessoal E o Independiente Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando O Ceará está naquela Está criando Está pressionando Mas precisa fazer o gol Precisa garantir Os três pontos Jogando em casa Daqui a pouco Que eu trago para vocês Os jogos Dos outros brasileiros Nesta primeira rodada Da Copa Sul-Americana E também Na primeira rodada Da Libertadores Fortaleza encara O colo Colo Olha o lançamento Lá na frente Corta bem para ali O Messias E vem descendo A equipe do Ceará Richard Tem o Vina pedindo Bela bola Aí não se entenderam Por ali O Richard Deu o passe E ficou Vina tentou Fazer um dois E olha A equipe do Independiente Roa Abriu para Ortega Na direita Dividiu Chega bem por aqui A cobertura E olha Essa escapada Para Zé Roberto Bela bola para ele Vamos ver se ganha Tocou na frente Buscando Lima Lima pressiona Para ali Chega bem Barbosa Na cobertura Muito bem O zagueirão Do Independiente Togini Tocou para Roa Pressiona por aqui A marcação Chega firme Bruno Pacheco Ganhou Vina E pode ser agora Olha o Zé Roberto Pedindo o lançamento Para ele Corta a zaga Do Independiente Steve Mendoza Tentou ali na sequência Não conseguiu Essa bola sobra Por aqui Pressiona em cima A marcação Tenta o corte Abriu na frente Olha essa escapada Do Independiente Perfeito Richard na cobertura Tocou aqui na esquerda Na movimentação Vem trabalhando a equipe Brasileira Vina Protegeu Tocou para Richard Abertura na direita Lima Tem Zé Roberto Pedindo bola para ele Levou na linha de fundo Zé Roberto Tentou o cruzamento Nas mãos Do Barreiro Barreto Goleirão Do Independiente É a ligação Luiz Otávio Tranquilo ali Para o zagueirão Do Ceará Olha essa pressão Na saída de bola Vina está por ali Vem trabalhando a equipe Do Independiente Aí mora o perigo Jogada ali pela esquerda Pisa na bola Segura Tocou Dentro da área Sobrou a batida Para fora Que chance Foi essa A melhor chance Do jogo Tinha espaço E a batida Passa raspando A trave do João Ricardo Apenas tiro de meta 80 minutos Por enquanto 0 a 0 É o Independiente Mostrando aí O seu potencial Buscando O gol da vitória Vamos ver Essa jogada aqui Pela direita Nino Tentou o passe Para o Lima O Lima não passou Olha a pressão Nessa saída de bola Vem trabalhando a equipe Do Independiente O Ceará Pressiona em cima Zé Roberto Está por ali Aí a ligação Luiz Otávio Ganha bem Um zagueirão Sobrou para a Vina Zé Roberto Abriu na direita Richard Segurou Devolveu para Zé Roberto Para fazer o gol Salve o goleiro Não sai o gol do Ceará Várias chances Quando não é para fora É o goleirão Pegando tudo Richard Dominou Segurou Esperou a passagem Ali de alguém Ninguém Pediu essa bola E arbitragem Aponta Final É isso pessoal Final De partida Ceará Zero Independiente Também zero É o gozão Somando o seu primeiro ponto Na Copa Sul-Americana Lembrando Teremos outros jogos Dos brasileiros Por aqui Para você curtir Acompanhar Além de Ceará Independiente Você também Acompanhar Cuiabá e Melgar América Independiente Del Valle Tolima e Atlético Mineiro Aosuere e Corinthians Fortaleza e Colo Colo Esporte em Cristal e Flamengo Também temos os jogos da Champions Teremos Manchester City e Atlético de Madrid Benfica e Liverpool Bidia Real e Bayern de Munique Chelsea e Real Madrid Fechou? Isso só Neste meio de semana De terça a quinta-feira Já no final de semana Tem a estreia do Vozão No Campeonato Brasileiro O Ceará jogar fora de casa Contra o campeão paulista Contra o campeão da Libertadores Contra o Palmeiras Palmeiras que vem forte O time está jogando muito Então é isso aí pessoal Tamo junto Até mais Continuem ligados por aqui Forte abraço Canal Rodrigo Ibra18 aqui O melhor time é o seu